E uma lista, gente, muito esperada pelos pais ou responsáveis pelos alunos da Rede Municipal, ela foi divulgada ontem pela Secretaria de Educação. São mais de 1.200 alunos que foram designados para as escolas de diversos centros de educação infantil. A Kelly Martins tem mais informações. As aulas na Rede Municipal de Ensino serão retomadas no dia 1º de março e a Secretaria de Educação divulgou a primeira lista dos novos alunos designados para as escolas municipais. A lista também inclui crianças de 0 a 3 anos de idade e que deverão ser matriculadas nos Centros de Educação Infantil, os SEIS. A lista inclui ao todo 1.253 estudantes. A relação dos estudantes nessa primeira etapa foi dividida em três grupos. Educação Infantil, Pré-Escola e Ensino Fundamental. Os pais terão até o dia 22 de janeiro para realizar a matrícula na escola ou na creche em que o aluno foi designado. E para a efetivação da matrícula, os pais devem levar alguns documentos, como cópias da certidão de nascimento, CPF, comprovante de residência com CEP, carteira do SUS, carteira de vacinação se for para educação infantil, transferência ou declaração, também documento do responsável. A Rede Municipal de Educação informou que os pais que ainda não buscaram vagas nas escolas e creches, devem participar da segunda etapa da pré-matrícula, que encerra em 29 de janeiro. O procedimento pode ser feito pela internet e no site da Prefeitura de Três Lagoas. Quem realizar a pré-matrícula nesse período, receberá a lista de designação em 4 de fevereiro.